A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. E começa a partida. A bola já está em jogo. Everton tentou o passe. Arrascaeta. A chance foi legal. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso em gol. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado. Pedro! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Ele chegou por ali para limpar o lance. Passou pelo marcador. Dela Cruz cruzando. Vai meter para o gol. Olha a chance! Olha lá! Gol! Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Felipe. E a rascaeta. E a rascaeta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A batida! E ele consegue o desarme. Driblou. Boa jogada. Everton. Claudinho. Meteu a bola para frente. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Trauco. Meteu pelo alto. Recuperou a bola de novo. Marquinhos garoto. Chupou! Gol! Agora está tudo igual de novo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Está tentando abrir espaço pela direita. Deixou o marcador da saudade. Subiu! Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro campo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando o goleiro. Gerson. E a Rascaeta. Meteu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Mandou pelo alto. Marquinhos Gabriel. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Segura o goleiro. O goleiro. Leo Ortiz. E a Rascaeta. Olha a batida! A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Olhou e cortou essa bola. Para mim, a falta foi bem clara. E o juiz está deixando claro para ele. E o juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Gerson. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Vem a batida! Opa! Que beleza, hein? Perdeu! O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Meteu um bico nela. Lá para frente. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. A metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Vai marcar! Fez o lançamento para frente. E o time parte em contra-ataque. O Lassier tem espaço ali pelo lado direito da área. É agora! Vem o passe. Acabou. Fim do jogo. O jogo terminou igual. Ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo Betting. Olha, é um jogo equilibrado. No final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto